Peguei corona. Pegou corona mesmo? Tu fez o teste? O caralho deu corona? Sim, sim, sim. Só que eu fiquei bem. Zero. Só que eu tava com... Aí eu falei, pô, não tem como gravar, né? Como é que tu sabe que tu tava com corona, então? Porque, assim... Não, tá, mas por que tu fez o teste? Eu ia fazer um... Qual que é o nome? Um sorteio na CBF, sortear o... Um russo de sorte. Não, sortear o... Não, lá foda-se, lá não é nosso. Na CBF não, na Federação Paulista de Futebol. A gente ia fazer o sorteio pra saber qual que era o chaveamento do Paulistão. E eu ia estar lá representando Corinthians e outros influenciadores, Palmeiras, São Paulo e Santos. Aí eu falei, Igor, tem que fazer o teste. Aí, quando foi, tipo, uma sexta-feira, o evento era segunda, eu fiz o teste. Aí eu falei assim, ó, se até sábado ninguém te ligar nem nada, é porque... Tá tranquilo. Tá de boa. Aí, beleza, passou sábado, quando foi domingo, me ligaram. Falou, tá onde? Falei, ah, tô em casa. Então, falou, ah, pode ficar aí, então, mais 15 dias. Tá, deu positivo e tal, e eu zero. Fiz o teste do nariz? Foi, o PCR. Do cotonetinho. Ah, você é doído. Pra mim é bom, porque eu tenho os narizes zoados, aí limpa. Não, eu tenho os narizes zoados. Ah, entendi. Tenho carne espanjosa, mano. Aí, na hora que ele joga, eu começo a respirar pelas duas nariz. Eu falo, nossa, que delícia. Pô, isso é o cara que fala que gosta disso. É coisa de Igor, você não é? Cara, eu fiz uma cirurgia pra poder respirar pelo nariz. Eu morro de medo de cirurgia. Que merda é isso, mano? Isso deve ser horrível. Eu só vivia com o nariz. Imagina que... Eu não sabia o que era respirar pelo nariz, tá ligado? Direito, né? Não, eu nunca... Eu não era, eu não respirava pelo nariz. Ah, tá, então a sua é pior que a minha. Assim, eu não respirava pelo nariz. Você dormia de boca... É, infinito. Eu vivia... Caralho. Eu não sabia o que era... Não tinha isso. Puta, é mó merda, né? Vai comer e tá... É, é. Até pra comer é uma merda. É, uma merda. Uma merda. Ô, mas agora eu tenho uma dúvida de vocês. Por exemplo, se o Monark adoeceu e vocês têm um programa amanhã, você faz sozinho? Cara, já rolou isso aí, a gente desmarca. Só se assim, se ficar... Eu já fiz um sozinho uma vez, porque você tá viajando. Eu também já fiz um sozinho uma vez, porque eu tava viajando. Mas a gente tava em outro momento. Eu não sei. Eu acho que tem que fazer sozinho mesmo e foda-se. Eu encaro assim, tipo, eu tava falando com o Mítico. Quando... Eu discordo. Quando eu fiquei doente, eu tenho... Eu meio que discordo também. É, o Mítico tem a mesma opinião que você, eu tenho, mas do Monark. Eu tenho a impressão que é, por exemplo, assim. É como se fosse, vai, o programa do Gugu. Todo domingo tem lá o Gugu, pá. E a galera já tá se acostumando com isso. Então não tem como eu pegar... O Mítico pegou o coronavírus e eu ficar 15 dias parado. Eu falo, Mítico, eu vou tocar o programa. Quando você voltar, voltou. É 15 dias, é 15 dias, né, Patrícia? Mas o Monark passou mal um dia. Tanto que a gente falou assim, ó. O Monark passou mal. E aí vamos ver como é que ele amanhece amanhã. Se ele amanhecer fudido, aí eu faço sozinho. Tá. Tá ligado? Mas aí... Quando eu passo mal estômago, é a parada. Mas foi um dia. Um dia, ele, pô, não tô legal, tô fudido, não sei o quê. Porque eu acho que... E tinha a possibilidade de remarcar? A gente tinha uma data vaga na semana? Ah, não, se tem essa possibilidade, ok. Um dia, remarca e tal, mas pô, qual é o problema de fazer sozinho a parada? É porque eu sinto que, tipo assim, a identidade do programa é os dois, tá ligado? É, porra, eu vou sentir sua falta, cara. É, mas eu vou sentir sua falta também, mas não quer dizer que não dá pra acontecer um programa. Não, dá pra acontecer, mano. Não é a mesma coisa.